e Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e hoje estou somente com Rodrigo Roenes no estúdio porque vamos falar sobre o Corre Supra, mais um tênis que a Olímpicos lançou, o Super Shoes aí da Olímpicos pra completar a família do corre, né? Tem o corre trilha, tem o corre três, tem o corre vento, tem o grafeno, o corre grafeno e agora o corre supra, o super tênis que a gente vai mostrar aqui, vai falar bastante pra vocês, estivemos num evento nesse fim de semana, um evento lá na USP, né Ro? É, o pessoal chamou a gente lá, convidou a gente pra estar lá, o que eu acho que foi super legal, que a que a Olímpicos fez, que é difícil, é literalmente abafar toda e qualquer imagem antes do lançamento do produto. E aí